Assim que é bonito! Senhoras e senhores, quase eu preciso de ambulância agora. Tá tudo certo. Vamos ver! Aí está ele! Atenção, categoria dianteira, trubucê, última chamada. Dianteira, trubucê, dianteira, trubucê, última chamada. Atenção, categoria dianteira, trubucê, última chamada. Eu quero ver barulho em Marigal! Eu quero ouvir barulho em Marigal! Mais barulho não! Eu falei que ia ficar pré-história essa prova!